Já passei 24 horas, chegando aqui na manifestação dos professores, está dizendo que é greve, é greve. Então está aqui a manifestação dos professores, aqui na Trata Coronel Borges, e que a Câmara Municipal, desde o oriente, está gritando que é greve, manifestação, site, professores, alunos, em busca do seu reajuste salarial, com sobrança direto ao governador, o Elton Dias. Então neste momento a gente está aqui, trabalhando de campo, vamos lá para o professor. Eu queria aqui só agradecer a classe educadora por estar presente também neste momento, e dizer mais uma vez que o ato desta noite, ele foi feito um convite para a filiação do Acácio para o Partido Solidariedade. As manifestações... Calma. Educador que é educador, aluno que é aluno, respeita, e escuta assim como eu escutei ela falar. Então aumenta o som, vai. Taca o som, eu ia falar. Eu escutei a moça que está no microfone falar, ela fez as reivindicações dela, de momento algum, eu iria querer ou falar alguém, então, tá com o som agora. Nós estamos aqui, comprando o que é nosso. Eu entendo, eu ia justamente falar isso aí, mas não deixaram, então, só. Vamos lá. Manifestação bem, professor? Manifestação tá forte. É, professora Leia, gostaria de parabenizar as suas palavras feitas no carro de som. Eu entendo o lado também de toda a classe, é o que eu ia explicar. Então, eu só queria agradecer você pelas suas palavras e de entender que, nesse momento, é o momento da filiação do Acácio ao Partido Solidariedade. E entendo também as reivindicações de toda a classe dos educadores. Então, Manifestação, agradeço as suas palavras com muito respeito toda a classe. Porque costumamos dizer que, quando a educação e o respeito se andam juntos, não tem como dar errado. Parabéns a todos. É a polícia que nós estamos aqui! Nós estamos aqui porque o governo não respeita a classe. E a educação merece respeito. Nossos alunos estão aqui na rua. E o governo é buscado por isso. Nossos alunos estão apoiando o Brasil. A gente está aqui na rua. Nossos alunos estão aqui na rua. O Partido Solidariedade, nessa noite. O partido que tem com a filiação do Acácio na cidade de Floriano. Fortalecendo todo o estado do Piauí. Mostrando a sua força e mostrando a grande liderança que Acácio se tornou para Floriano e para todo o estado do Piauí. Vem você também, feliz, ao Partido Solidariedade. Atenção, charanga! O Partido Solidariedade. Manifestação dos professores, alunos, do sindicato, dos trabalhadores do estado. Sinte, o pessoal se manifestando forte. Tudo que os professores querem é só o reajuste, o seu salário. Está com quatro anos sem reajuste. É isso que eles estão cobrando e fazendo apoio dos alunos. Ei, quero voltar, quero voltar para a sala de aula. De quem é a culpa? Alô, minha saranha. De quem é a culpa? Eu falei o quê? Alô, minha saranga. Ei, a glose. Vem, 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 vem com solidariedade. Gloreando. Hoje, presenciando. A filiação dele a Cássio no partido Solidariedade. A filiação deles. A filiação dele a Cássio no partido. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aqui são os professores aguardando a filha do governador para reivindicar, para reivindicar o seu reajuste salarial. Então eles vieram com a possibilidade de pressionar o governo a dar seus reajustes. É por isso que eles estão aqui. Exatamente, eu sou o servidor estadual, pública do Estado, e manifestando contra o governador do Guadalupe Guido, que dá para vir, é para vir hoje, aqui para o goleano, que eu também emprestei a venda, o professor Manifestando está chamando a atenção do governador. É isso aí. Professor Dimas, a sua palavra aí na sua manifestação. Estamos reivindicando nossos direitos, nós professores do Piauí estamos realmente desvalorizados pelo governo do Estado, o senhor Elton Dias, ele precisa ter caráter e realmente cumpriu o que é que tem que ser cumprido. O senhor Elton Dias, 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 o senhor Elton Dias está aqui reivindicando, em glóriano também. Professor Leia, pode falar. Nessa luta, é uma luta constante, precisamos realmente dizer não a esse homem que na verdade só atinge ao professor, desqualifica nós professores, desvaloriza a população estudantil, todos nós professores estamos indignados realmente com esse descaso que ele tem conosco. Na realidade, o que é somente que os professores querem? Estamos reivindicando nossos direitos, estamos reivindicando nosso piso salarial, muitas perdas nós estamos tendo realmente, anos e anos que está realmente devendo para a gente reajuste. As escolas também sucateadas, escolas no Piauí, em Floriano, escolas que precisam serem realmente distribuídas de melhor forma e realmente o descaso é tamanho. Muito obrigado, professor Dimas, por estar falando com a gente aí, com a revolta dos professores. Então, para quem não estava entendendo, gente, é o seguinte, está tendo um evento paralelo aqui de avaliação de autoridades, que é o ATAX. Mas todos os professores aproveitaram para vir aqui em julgamento com os alunos, para pressionar o governador e garantir o que viria para esse evento. Se manifestar, para ele sentir que a classe está insatisfeita, os alunos estão insatisfeitos, os alunos estão juntos com os professores, porque tudo que os alunos querem, vão estar para a sala de aula, mas o professor não vota sem seu piso salarial e nem seu reajuste. A realidade simplesmente é essa, por isso que vocês estão bem sem entender. Essa é a realidade. Vamos ouvir a professora Léa, o medo. Mas diga-se de passagem, o paredão está incomodando sim o hospital que fica perto daqui. Mas isso aí é outro assunto, é outra situação. A nossa situação é que nós queremos estar na sala de aula e nós somos impedidos de estar na sala de aula. Esse é o nosso propósito, certo? Então, assim, a gente agradece a todos, a todas, parabeniza vários alunos, os pais de alunos que estão lá, os professores, os trabalhadores em educação. A gente agradece a presença e sabemos de uma forma ou de outra o nosso recado está sendo dado para o gestor, para o governador Wellington Dias, que desvaloriza a categoria dos trabalhadores em educação. Boa noite, colegas professores, alunos, boa noite. Nessa memorável noite que aqui estamos, em praça pública, reivindicando o que não devemos estar reivindicando, que é aumento de salário. É uma vergonha não ser cumprido lei neste estado. Queridos alunos do CEP, nós estamos aqui, vocês sabem porquê, vocês nos conhecem, vocês sabem do nosso trabalho. Nós trabalhamos com afim de determinação, mas nós também orientamos os nossos alunos, que eles precisam aprender a lutar pelos seus direitos, e aqui estamos lutando pelo nosso, para que vocês, alunos, saibam que vocês têm direito a lutar pelo direito de vocês. Infelizmente, nesse país é assim que a gente precisa lutar por direito, que a palavra na sua essência já está dizendo que direito é direito. E nós estamos aqui na rua, não é para louvarmos e nem para trazer volume para filiação partidária, não. Nós estamos aqui lutando pela sobrevivência, que está sendo negada para a gente há três anos. Os alunos aqui estão porque eles sabem que atrás da política partidária tem muita coisa errada. E o que eles podem contar de fato, que transforma, que muda suas vidas, é a educação, é a política social. Por isso que eles estão aqui, junto conosco. Não vieram para filiação da solidariedade, não. Mas aproveitamos ainda para dizer que esse partido possa fazer jus a este nome, que de fato seja solidário com a educação, não use apenas esse nome para iluminar as pessoas, mas que seja solidário, possa fazer um canal de negociação com o governador para que respeite a lei, para que dê nossos direitos. Nós temos precatórios a receber e provenientes dos nossos direitos que são perdidos ao longo da nossa história. Nos respeitem. Esse pessoal que aí estão pousando de grande, passaram por nossas mãos. Nós que transformamos essa classe para estar hoje nos massacrando. Nos respeitem. Nós não podemos ser colisivos com isso. O partido Solidariedade, aqui representado pelo ex-vereador Cássio, que ele possa, de fato, ser solidário com a categoria. Olhe para a educação com o olhar que ela realmente merece. Nós não estamos aqui sacrificando nossa noite, sacrificando nossas famílias, deixando em casa, correndo risco de se assaltar porque nós não temos segurança nesse Estado. Para estarmos aqui lutando por uma coisa que temos direito. Todo mundo se tranca para não ouvir a verdade. Todo mundo critica quem fala a verdade. Mas nós precisamos, sim, falar a verdade. Enquanto professora de História, eu não posso me omitir de uma situação dessa e esclarecer meu agulho. Que nós precisamos, sim, ser respeitados nesse Estado. Muito obrigada. Muito bem, obrigada professora Silvana. E só mais uma vez, atenção, o professor na rua. Governo a culpa é sua. O professor na rua. Governo a culpa é sua. Muito bem, obrigada pelo espaço. Professor, mais uma vez, Carlos Dirão, Projeto da C, 24 horas, com você. Agradecer a professora.